E agora a gente vai escutar o que que a Kaboom War está falando das suas escolas. Esse aí tá de Rek'Sai. É, ele já pegou o Rek'Sai. É, pode pegar. Pera, 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 pera. E o... a gente pegou o AD agora, Lúcia? A gente ia pegar... Pegou o AD e o Fimoclus. Eu sou famoso Fimoclus. É o meu apelido de criança. Meu apelido de criança é... Nós íamos fazer atividade física, né? Íamos ao vestiário. E aí, quando eu aparecia, né? Com a ponta da minha piroca encapada, os caras... Olha lá o Fimoclus, né? Porque eu aparecia pelado, eu tomava banho de óculos e ainda com a piroca encapada. Daí os caras falaram, olha o Fimoclus. E pegou, né? Para os meus amigos de infância, realmente, até hoje, quando eles me veem, eles pegam e falam Olá, Fimoclus. E dão uma saudação para mim. Pô, tá rindo a minha desgraça, muca. William Lemos e a Lúcia. Lúcia e a Lúcia mesmo. Lúcia mesmo? Sim, sim, sim. Acho que é Lúcia. Lúcia, não sei. Não, mas a Shen e o... Pois é, o Minerva te suprimente, trazendo uma Mumu. Acho que o problema foi mais a gente mesmo, as nossas decisões, porque até aí a gente tinha Mumu nesse jogo, ele tinha um Heksai. Então, acho que Pique não foi o problema, foi mais as nossas decisões mesmo. O que esperar da Kaboom Orange para a semana que vem, que precisa ir de uma vitória para conseguir manter o CBLOL? Eu acho que a gente vai se esforçar bastante, aliás, com certeza a gente vai fazer isso e a gente vai vir bem forte com novas composições, talvez, com a Mumu ou com algum pique exótico de novo. Não sei. Beleza, então vamos jogar na tela agora a pergunta do Twitter para o Minerva. Vamos ver o que a galera quer saber. Minerva, de onde surgiu a ideia do Mumu? A ideia do Mumu, eu acho que, tipo, eu sou bastante fã do Gordox, eu acompanho ele bastante. Não é brincadeira, tipo, eu acompanho ele tanto que, sei lá, eu peguei o amor pelo Champion e como eu odeio o Sejuani, o meu time gosta bastante de comps com fights e daí um treino e eles disseram, pega a Mumu e testa. Daí acabou que nós testamos e deu certo, então. Meu Deus! Chora! Meu Deus! Dei aula! Não vai, não vai, não vai, não vai bater no meu AD Carry, não vai, bater no meu AD Carry, tomou lentidão, tomou lentidão, não! Pega! Vai, 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 pensa que é uma coxinha, não! Vem, vem, vem! Tanca, tanca, tanca! Oh, volta, 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 volta! Ai, meu Deus! Eu pegaria o Kami se eu tivesse perdido. Eu? Não pegaria ele não, pegaria o Minerva, velho. Isso é mais o Minerva. Sou mais o Minerva, velho. O Minerva é mais alto, assim, o Minerva é mais alto. Mas é que o Kami é mais fofo, ele é porque eu gosto de... Então, o... Cadê minha mana? Eu não consigo botar porquê? Ai, eu sou cooldown, eu sou cooldown! Deu bom, deu bom, deu bom, moleque, deu bom de qualquer jeito. Vai, seus arrombados! Você tá enxergando o que, Rafael? Ai, meu Deus! Respeita! Respeita! Respeito! Eu quero respeito! Eu quero respeito a esses crimes! Eu quero respeito!